Ficamos a saber que os casos de droga duplicaram nas escolas no ano letivo passado. Numa região que precisa de encontrar equilíbrios e referências, valores e rumo, este dado surge no mesmo dia em que o decano dos psiquiatras madeirenses recomenda mudanças no plano de saúde mental. Saturnino de Silva considera que a má assistência tem motivado um acréscimo de suicídios, do consumo de droga e do álcool. Temos visto que sim. Por sinal, ontem uma briga acabou aos tiros na Serra d'Água. Há uns dias um ajuste de contas no monte motivou um homicídio. Todos os dias há casos semelhantes. Para que então procurar demoradamente explicações científicas para estas fragilidades humanas tão evidentes e a crescer de intervenção urgente.